O produto interno bruto da China cresceu 3,2% no segundo trimestre depois de registrar o pior resultado histórico no início do ano, quando a pandemia de covid-19 paralisou a economia do país. Os dados do crescimento entre abril e junho foram anunciados nesta quinta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas e superam as previsões de especialistas consultados pela AFP. A China, onde o vírus foi detectado em dezembro antes da propagação para o resto do mundo, foi o primeiro país a retomar as atividades e pode ser um indicativo da esperada recuperação da economia mundial. De maneira geral, a economia nacional superou o adverso impacto da epidemia no primeiro semestre gradualmente e demonstrou um impulso de crescimento e recuperação gradual, manifestando ainda mais a resiliência e vitalidade. No entanto, devemos estar atentos que alguns indicadores ainda estão em queda e as perdas causadas pela epidemia precisam ser recuperadas. O ritmo de crescimento trimestral continua longe do nível registrado no conjunto de 2019, que foi de 6,1%, o pior resultado histórico do país, mas é melhor do que o do primeiro trimestre, que registrou uma queda de 6,8%. De acordo com a agência de classificação financeira FIT, a retomada se deve tanto ao êxito na gestão do vírus como à política de apoio do governo.